Oi, tudo bem? Temos aqui a resolução de uma questão que caiu na 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP de 2017. Neste ano também é possível a participação das escolas privadas. O enunciado da questão é, em uma festa, 99% das pessoas são homens e há 3 mulheres. Quantos homens precisam sair para que o total de homens na festa seja de 98%? Muito cuidado com essa questão. Ela tem, assim por dizer, uma espécie de pegadinha. Vamos à resolução. Olha bem, basicamente nós vamos trabalhar aqui com regra de 3 simples e direta e também com porcentagem. Olha o que eu fiz. Se disse o seguinte, que 99% das pessoas na festa são homens. Então, eu coloquei aqui uma regra. Aqui a porcentagem e aqui a quantidade de pessoas. 99% são homens. Eu chamei de X homens, certo? É claro que se 99% são homens, quanto resta para 100%? É 100 menos 99, que dá 1. Então, 1% corresponde a quantas pessoas são as mulheres, porque nós só temos homens e mulheres. Então, são 3 mulheres aqui. Então, 1% seria o valor 3. Está aqui. Como, por exemplo, se eu baixar de 99 para 1, a seta seria nesse sentido aqui, não é isso? E aqui também a mesma proporção. Como eu vou baixando, ela também vai baixar, porque a quantidade de pessoas aqui vai diminuir. Perfeito? Então, como é o mesmo sentido, a gente só faz o seguinte. 99 dividido por 1 é igual a X dividido por 3. Isso implica que, se eu multiplicar 99 por 3 e X por 1, eu obtenho exatamente isso aqui. X igual a 3 vezes 99, fazendo-se os cálculos, 3 vezes 99 dá 297. Esse X aqui, obviamente, é a quantidade de homens, que é 99%. Bem, qual seria, pois, o total de pessoas presentes na festa? Muito simples. Se eu tinha 3 mulheres, e agora eu descobri que eu tenho mais 297 homens, o total é 297 mais 3, que dá 300 pessoas presentes na festa. Mas aqui você tem que tomar cuidado. O examinador fala o seguinte. Quantos homens precisam sair da festa para que o total de homens na festa seja de 98%? Você tem que raciocinar com cuidado. Veja bem, se eu tirar homens da festa, essa quantidade vai diminuir também do total. Embora que o total de mulheres permaneça constante com 3 mulheres. Veja bem, é aí onde há a pegadinha. E, normalmente, a banca examinadora coloca como opção aquela resposta errada dessa pegadinha. Então, vamos à continuação da resolução. O total de pessoas, então, eu calculei em 300. E vou chamar de Y a quantidade de pessoas que devem sair da sala. Evidentemente que são homens. Cuidado! Saíram Y pessoas do total de homens e também Y pessoas do total de homens e mulheres. Perfeito? Olha o que eu fiz aqui. Voltei com porcentagem e quantidade de pessoas. Então, eu disse 98% agora, eu sei que vai ser homens. Então, o que é 98? É 297, que era a quantidade inicial de homens que a gente calculou, menos Y. E o 100%, o 100% é o 300, que era a quantidade total de 3 mais 297, menos Y, porque só saíram homens. A partir daí, como isso é regra de 3 simples e direta, 98 fica dividido por 100, que é igual a 297 menos Y, dividido por 300 menos Y. Se fizer essa multiplicação assim, você vai obter o quê? 98 que multiplica 300 menos Y é igual a 100 que multiplica 297 menos Y. Implica em que 98 vezes 300 dá 29400. 98 vezes Y, 98Y, como o sinal é negativo, menos 98Y. 100 vezes 297, 29700, que multiplica 100 vezes menos Y, dá menos 100Y. Então, eu vou passar aqui o 29700 para o lado esquerdo, ficou 29400 menos 29700, e passar o menos 98Y para o lado direito. Vai ficar menos 100Y mais 98Y, certo? Então, fazendo o cálculo aqui, olha, 29400 menos 29700 é igual a 300, mas negativo, porque é maior o menos 29700, que é igual a menos 2Y, porque menos 100Y mais 98Y é menos 2Y. Multiplicando isso por menos 1, vai ficar 300 é igual a 2Y. Passando 2Y para o lado esquerdo e o 300 para o lado direito, vai ficar 2Y igual a 300, o que Y seria igual a 300 dividido por 2, o que dá 150. A gente poderia parar aqui e já marcar no gabarito, mas eu fiz aqui só uma prova do resultado, o seguinte, para você se certificar de que está correto, isso é bom que você possa fazer na prova. O novo total de homens presentes na festa será quanto? Será 300, no total de pessoas na festa, não de homens, o número total de pessoas na festa é 300 menos 150, que dá 150, e o novo total de homens presentes na festa é igual a 297 menos 150, porque o número inicial era 297 e saíram 150. Então, o total agora de homens é 147. Qual é a percentagem de homens presentes na festa? É fácil, é só dividir 147 por 150, que dá 0,98. Se eu multiplicar 0,98 por 100, vai ficar igual a 98%, que é exatamente a prova de que o número de pessoas que saiu da festa é 150 e que corresponde somente a homens. Eu gostaria de pedir para você avaliar se gostou ou não desta videoaula aí no like ou joinha. Caso você tenha gostado, por favor, inscreva-se em nosso canal para a gente continuar nosso trabalho. Obrigado e, mais uma vez, sucesso para você!